No último dia 4 de dezembro foi aprovado na Câmara de Vereadores de Nazaré da Mata um projeto de lei para dedicar um dia para os escoteiros. Eu estou aqui com Felipe e Naftali para conversar com a gente sobre essas conquistas. E aí, como foi ter conquistado esse projeto? Para a gente, do grupo escoteiro, foi uma conquista muito importante porque hoje o estado de Pernambuco tem um grande número de grupos escoteiros e muitos desses grupos escoteiros já foram incluídos no seu calendário o dia do escotismo. O nosso estado de Pernambuco foi um dos primeiros estados a também ter o dia nacional do escotismo. E para a gente aqui do grupo escoteiro, Jorge Savala Gomes de Nazaré da Mata foi muito importante essa conquista porque é uma forma de reconhecimento do trabalho que a gente vem atuando aqui na cidade. Pelo fato de sermos 100% voluntários, agimos por conta própria, somos um grupo que atua dentro do município, na área social, trabalhando as crianças, dando complemento na educação. E essa atitude dos vereadores terem aprovado essa lei foi muito gratificante para o nosso grupo. Isso mostra a importância que vocês têm na cidade em diversos aspectos sociais. Para tu, Naftali, como é que é estar participando desse processo aí, dessa equipe? Olá, primeiramente, bom dia. É muito gratificante porque nós sabemos que esse projeto escoteiro é um projeto educacional e sem fins lucrativos. Então, nós, como adultos atuantes nesse projeto, ficamos felizes em saber que nós estamos atuando, contribuindo com a sociedade, certo? Como voluntários. Então, a nossa imensa alegria e satisfação em saber que nós estamos trabalhando com crianças, com jovens, com adolescentes, que futuramente estarão inseridos aí na sociedade, mas com uma consciência de que precisam deixar o ambiente em que estão melhor do que encontraram. Isso é muito importante dentro do nosso projeto escotista. E com esse projeto aprovado, ter um dia especial para vocês, fica mais notório para a sociedade que, de fato, vocês estão ali sendo bem vistos e que o trabalho de vocês pode ser reconhecido mais vezes. Isso. Assim, também vale enfatizar que o nosso grupo hoje é de utilidade pública no município, também anteriormente já foi aprovado o projeto de lei, não é? Hoje não pertence ao grupo, o grupo não pertence à escola, pertence hoje ao povo nazareno, pelo fato de a gente ser utilidade pública. E o nosso grupo sempre está aberto, de portas abertas para receber jovens, crianças, de uma forma geral, adultos também que queiram ser voluntários, não é? Porque o nosso grupo precisa muito, muito da ajuda, tanto da ajuda legislativa, não é? Que isso aí, essa aprovação dessa lei vai ajudar muito na questão da divulgação, não é? Com esse dia, esse dia municipal do escotismo, que vai entrar dentro do calendário educacional do município, vai poder com que seja divulgado nas escolas, a gente vai poder mais expandir esse trabalho dentro das escolas de Nazaré e espero que todos também abracem, contribuam, comemoram todos os nazarenos, porque isso é uma conquista não só do grupo Geógio Savala Gomes, mas é uma conquista de todos os nazarenos. E qual vai ser o dia que vai ser destinado ao dia dos escoteiros? Pronto, o dia destinado será dia 23 de abril. Nós já estamos atuando aqui na cidade de Nazaré da Mata há cerca de 10 anos, não é isso? Inclusive, uma curiosidade é que nós estamos com lenços diferentes, não é? Esse lenço que Luiz Felipe está usando aqui é o lenço oficial do grupo. Esse que eu estou usando aqui é referente, é alusivo à festividade de 10 anos, que nós completamos agora, em 2018. Então, para que vocês percebam, nós estamos aqui atuando há 10 anos na cidade de Nazaré da Mata, mas nós estamos com a visibilidade maior a partir desse ano. Então, todo dia 23 de abril agora, nós do grupo Geógio Savala Gomes teremos a oportunidade de trabalhar o escotismo aqui dentro da cidade, nos veículos municipais, nas escolas e em outros locais, se assim for necessário. Essa data, ela foi escolhida em alusão a algum outro movimento ou como foi? Essa data foi escolhida em alusão ao dia do escotismo, que já tem nacionalmente e dentro do nosso estado de Pernambuco. Para que a gente possa comemorar tudo em um dia só. Certo. Está aí, minha gente. A gente conversou agora com o Felipe e o Naftali, eles que são escoteiros, que estão comemorando com todo o grupo a conquista realizada no último dia 4 de dezembro, que os vereadores da cidade de Nazaré da Mata aprovaram um projeto de lei dedicando a eles um dia aqui na cidade. E aí E aí E aí Obrigado.